Inspira, inspira pelas mulheres que tiveram papel fundamental no 2 de julho e isso inspira não só a mim, mas todas as mulheres da Bahia Uma festa dessas populares também dá pra sentir o carinho do povo, a popularidade como é que você vê esse momento? Eu tô sentindo muito querida aqui na cidade pelo trabalho que eu faço lado a lado com as pessoas cuidando do ser humano, que é o que eu faço de melhor, eu acho, Matias Então eu acho que esse ano, quem não estiver preocupado em cuidar do ser humano não vai ter espaço junto ao povo Qual será a sua pauta principal nessa caminhada da Assembleia Legislativa? Mulher, infância e juventude É o futuro do Brasil, é a mulher, infância e juventude É nisso que eu sei fazer melhor